Olá, povo brasileiro. Eu estou desafiando essa turma do PT e todos os seus puxadinhos a me contraditar no que eu vou falar aqui em Lula. Você já viu o jogo cínico dessa gente? Lula quando saiu da cadeia e o que o PT prega? É para dar uma ideia de que Lula é um preso político pela maldade de um único juiz. Você vê como é que ele centra um fogo em atacar Sérgio Moro? Como que se Sérgio Moro, um juiz inico, um juiz injusto, condenou ele e, na verdade, ele é um preso político. Vamos para a verdade. Sérgio Moro condenou Lula na primeira instância sobre o triplex. Na segunda instância, ele foi condenado por 3 a 0. Na terceira instância, o STJ, ele foi condenado por 4 a 0. Lula foi condenado por oito magistrados. Fora isso, o seu advogado tentou vários recursos no STF, onde oito ministros foram nomeados por governos petistas e não conseguiram. Muitos e muitos recursos para a livre da cadeia. Só ficou livre com essa pantomima de segunda instância. Quem é Lula? Lula é o corrupto chefe do maior esquema de roubaleira da história política do Brasil. E agora, no segundo processo, ele foi condenado no primeiro. Agora, no segundo, por 3 a 0, é aumentar a pena. E ainda tem mais sete processos. Não houve corrupção no Brasil? Só a OAS fez um acordo de quase 2 bilhões para devolver. Só a Petrobras teve que fazer acordo nos tribunais dos Estados Unidos para pagar bilhões, bilhões de acionistas. Vários delatores, vários que roubaram, fizeram acordo devolvendo dinheiro. Gente, se Lula comandou uma eleição de dentro da cadeia, coisa de maquioso, ele comandou quem o PT apoiava, quem ia ser candidato, quem não apoiava, você acha que ele, como presidente, foi o quê? Foi anjinho? Ele é o responsável, pilharam a Petrobras, pilharam Correios, pilharam estatais, pilharam fundos de pensão, pilharam o BNDES, mandando bilhões para governos corruptos, para mandar bilhões para o exterior. E vem para cá essa gente querendo enganar o povo brasileiro? Minha gente, eu até admito que as pessoas mais simples, que não têm conhecimento, que não têm acesso à educação, que não têm acesso à informação, eu até quebro o galho. Mas você, você, deixa de ser fanático, estúpido. Lula é inocente aonde? E ainda vem um cara desse querer promover violência no Brasil, querendo dizer que tem que acontecer aquilo que aconteceu no Chile. Esse bandido, você que está na cadeia. Isso é um criminoso, corrupto, que comandou o maior sistema de corrupção do Brasil, um dos maiores do mundo. E nós estamos aqui com cara de quê? Vendo um pilantra desse para lá e para cá, que você que está trancafiado. Está aí a prova, condenado por oito magistrados, não é preso político, é criminoso, corrupto. Essa que é a verdade, minha gente. Vamos acordar, divulga esse vídeo, o Brasil acorda. Sabe quando é que Lula pode ser candidato? Depois de cem anos de idade. Ele está impedido pela lei da ficha livre e tem que cumprir as penas. Ele nem sonhando pode ser candidato, muito menos influenciar a candidatura. Essa que é a verdade, Deus abençoe você, sua família e o Brasil e nos livre desses corruptos. Deus abençoe a todos.